Então, o Freud já tinha 51 anos, o Jung 32 anos, portanto, uma diferença de 19 anos, e começou, tudo começou quando o Jung começou a se interessar pela doutrina freudiana, ele chegou a escrever a favor da psicanálise um artigo numa revista médica, foi advertido pelos colegas, inclusive, para não ir por esse caminho, porque a psicanálise ainda sofria muita resistência, apesar de que já tinha um certo início do reconhecimento mundial, mas ainda sofria muita resistência, e os colegas do Jung falaram, olha, se você for apoiar essa dissidência, esse pensamento tão diferente de tudo que nós estamos acostumados, você não vai ter sucesso na sua carreira, presta bem atenção. Mas o Jung, que nós vamos entender por várias razões do mapa dos dois, inclusive, continuou, ele estava muito interessado no trabalho do Freud, e enviou para o Freud o seu primeiro livro, um estudo sobre associações. Isso foi em 1906. Em 1907, exatamente dia 27 de fevereiro, eles tiveram, então, o primeiro encontro deles, que durou nada mais, nada menos do que 13 horas ininterruptas, para a gente só tentar captar, assim, a intensidade de você conhecer, encontrar com uma pessoa que você só trocou algumas correspondências e você ficar conversando com ela, então, durante 13 horas, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.